Hoje o PTN tem um projeto onde, nesse projeto PTN, o outro grupo que teve o caráter, a obridade, a seriedade de ser igual, foi o PPS. Não se brigou, não se vendeu e continuou firme nesse projeto de buscar o quê? Uma mudança. Nós não temos aqui que falar nada contra quem está aí, mas nós tínhamos um projeto lá no início, estava o Pelé que sabe, era do Proyas, não foi, Pelé? Foi. Era do Proyas. Quando veio para o PTN, veio porque também tinha esse projeto de mudança. Quem o trouxe para o PTN, quando veio, falou, não, pode trazer o seu grupo porque nós não precisamos fazer essa mudança. Lá também cedeu as pressões, não sei quais, e se entregou lá para o outro lado também. Paulo sabe, Paulo ele está um pouco a par, até ele ouviu hoje do presidente estadual do PTN, não foi Paulo? Sim. É o que eu acabei fazendo lá com o atual prefeito. O atual prefeito é amigo meu, colega meu de profissão, muito amigo meu, na nossa profissão de trabalho. Paulo sabe, politicamente aqui a gente acabou que não se encaixou bem. E aí eu falei umas verdadeiras para ele quando ele veio conversar com a gente e não deu muito bem. Mas o fato é que quando em algumas situações, e algumas pessoas podem saber que quando você abre um grupo político que está acostumado a querer mandar nessa cidade, que acha que vem para cima da gente e achar que simplesmente oferecer algumas barganhas, nós seríamos com a grande maioria, infelizmente, ele viu que nós não somos. e esse nosso grupo, eu posso falar para vocês, desde o Brasil, desde a presidência nacional do PTN, e aí entra a nossa estadual, consequentemente nós aqui na municipal, desde 2009 nós fomos presenciando o PTN. nós realmente não nos damos muito bem politicamente, quero dizer politicamente, com um certo grupo que vem achando que é dono da nossa cidade. e o dono da nossa cidade tem que ser, não eu, não o Paulo, não, mas nós os moradores da cidade. E nós pensamos isso. Então, hoje eu vou dizer para vocês, nós PTN, a partir da presidência nacional, vem se juntar a esse projeto com o PPS. Nós já temos até essa harmonia a nível de estado, né, a gente estava até conversando ali. Então, hoje o PTN, ele vem se unir a esse projeto de mudança de fato, de verdade, dentro de Canela de Amarim. Onde está se apresentando aqui o nome do Paulo como pré-candidato a prefeito. do PTN, que é um nome que hoje nós, como presidência, como diretoria do PTN, acredita, vê que realmente o que nós viemos olhando, e analisando, e conversando, e isso que foi interessante. Nós ficamos ali conversando com todos, ouvimos todo mundo, tivemos várias conversas. interessantes, o Paulo sabe disso, muita gente, aqui, grupos pré-candidatos a prefeitos e deputados e prefeitos, foram, iam muito lá na diretoria estadual do PTN, querendo o PTN ir por cima. E o Paulo mesmo ficou de prova e ouviu lá o que o presidente estava a falar. Candeias quem resolve é o Arme, o que o Arme fizer é o assinante. Está de prova, nós estamos aqui hoje. Tchau, tchau.